Fernando Neves, que conheci de calças curtas e que depois teria o imenso prazer de iniciar na advocacia onde se consagrou. Etófoli, amizade feita nas noites do Tribunal Superior Eleitoral, afirmação jovem de talento e capacidade. O que vou dizer, senhora presidente? Eu não vou dizer, senão a todos o que fazem esta casa. Dos ministros, os membros do Ministério Público, os advogados que nos frequentam, servidores, tantos que tenho conhecido nessas décadas, que eu posso dizer, apenas saudade. Ela virá. E eu sofro antecipadamente esta saudade de quantos conviveram comigo nesta sala e nesta casa, que hoje abandono, mas tenho como o maior galardão que a vida poderia ter propiciado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela amizade de quantos participaram comigo das discussões, às vezes até de algumas brigas neste plenário. A todos o que fazem nesta causa, eu só posso dizer que sinto imensa e antecipada saudade. Muito obrigado. 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 Todos os pronunciamentos que se fizeram hoje estarão registrados nos anais da casa. Nesses mesmos anais, Vossa Excelência deixa a marca de uma jurisprudência rica, de uma jurisprudência indelével, que é o legado principal que Vossa Excelência deixa a nós outros, seus colegas. A par da convivência sempre agradável e bem-humorada, Vossa Excelência teve durante esses anos em que pontificou no Supremo Tribunal Federal a oportunidade de deixar marcos insubstituíveis na jurisprudência nacional. Hoje, o nosso decano, o ministro Celso de Mello, já amanhã completa 18 anos. Parece que o Supremo Tribunal exige de cada decano este tipo de longevidade e de pertinência no exercício das suas tarefas. O ministro Sepulveda pertence, nós todos, seus colegas, lhe desejamos, e a família, muitas felicidades nesta nova fase. E, por isso, sentiremos, como Vossa Excelência, muita e muita saudade. Está encerrada a sessão. Bom, então, como os nossos telespectadores acabam de ver, encerrou-se mais esta sessão do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, dia 16 de agosto de 2007, de uma forma extremamente emocionante, com lágrimas de parte de muitos ministros e da própria presidente do tribunal, e uma homenagem muito bela, como pouquíssimas vezes, se é que alguma vez já se viu, não é, Mauro? Eu me recordo de ter visto algo tão tocante, tão emocionante como foi o final desta sessão, em que homenageamos todos nós, né? O ministro Sepulveda pertence. Sessão histórica essa da despedida do ministro. Normalmente, essas homenagens não são prestadas no dia, embora um ou outro discurso sejam feitos, uma homenagem desta monta, com todas as pessoas em pé, aplaudindo, não é, Mauro? É incomum, né? Incomum. Isso, creio que não aconteceu ainda, não ocorreu nada parecido aqui na história do Supremo. Como você disse, as homenagens são feitas depois da aposentadoria do ministro, que sai numa sessão solene, marcada futuramente, mas eu creio que foi espontâneo, né? Com certeza. E foi realmente belíssimo, emocionante. Aqueles que assistimos à sessão nos sentimos privilegiados de partilhar esse momento tão difícil, porque se trata de uma personalidade ímpar na história da jurisprudência do Poder Judiciário brasileiro, e que, nesse momento, deixa a sua cadeira de decano do Supremo Tribunal Federal. Então, faço minhas também as suas palavras. É realmente um momento extremamente emocionante. Os processos que foram julgados nesta semana...